100 gramas de panceta de porco, um pedaço de gengibre, ferver um ovo por 7 minutos, colocar em água gelada logo em seguida e deixar por uns 10 minutinhos. Aqui na panela elétrica de arroz, 600 ml de água, um caldo de galinha, 100 gramas de panceta de porco, o gengibre, três dentes de alho, uma colher de sopa de dashi de peixe, sete colheres de sopa de shoyu, uma colher de sopa de shoyu escuro, duas colheres de sopa de mirim, só dar uma misturada. O caldo vai pegar o sabor da carne do porco. Agora é só ligar e esperar. O macarrão, o caldo, o ovo, a carne, a cebolinha, e o ovo. Bid. Vamos lá.